Olá pessoal, demos início aqui na colocação da telha fibra e cimento já estamos colocando ali já estamos distribuindo as telhas também para estar cobrindo para cá estamos usando a 2,44 e a 1,83 já estamos no processo de cobertura beleza? depois tem os recortes certinho agora vou cobrir, deixar tudo cobertinho aí eu mostro para vocês cobertos que eu estou colocando a telha aqui então não tenho tempo de estar mostrando para vocês a colocação mas é simples, beleza? isso aí, depois de mostro finalizado aí pessoal, como é que está o andamento aqui já cobri bem de ter esse lado aqui eu que estou colocando a telha aqui o menino ergueu, eu que estou colocando o lugar o vento está bastante agora eu vou fazer aquele recorte ali aqui também, já coloquei essa parte dali para cá agora eu vou fazer esse recorte que eu tenho que fazer ali ela está encaixando, cortar aquela telha fazer esses recortes aqui para seguir lá e esses recortes aqui também pode ter um recorte aqui então tem que fazer esse recorte para dar sequência nesse final aqui finalizar para lá e finalizar para lá beleza? aí pessoal, como é que está o andamento aqui do telhado finalizei essa parte de cá, a área gourmet muito vento, vento demais até difícil para gravar finalizei, fiz esse recorte aqui já na perda da calha finalizar fiz aquele recorte do lado de lá também um espaço livre aqui na calha então essa parte aqui já está finalizada essa telha aqui vou estar levando para lá então agora depois eu já estou deixando tudo marcado aqui onde eu vou parafusar eu já deixo feita a marcação depois eu venho só parafusando coloco todas as telhas depois eu parafuso deixo tudo feita a marcação colocando a telha e riscando e deixando riscado depois só furar e colocar o parafuso muito vento eu tenho que parafusar esse telhado hoje acabar de colocar ali e já está parafusando porque está ventando bastante olha como é que está ficando aqui o espaço da calha é que eu estou com uma ceira aqui em cima e daqui eu vou passar para lá depois eu vou mostrar para vocês pronto já fiz aquele recorte ali então eu segui para lá deixei o espaço da calha aqui livre e aqui aí vai o rufo ali aqui esse recorte aqui isso aí depois agora eu vou colocar aquele restante dele lá fazer os recortes que tiver que fazer e já vim parafusando o telhado então essa parte da área gourmet aqui que dá 6 por 6 já está pronto sinalizado essa partinha aqui também já está pronta agora ali ainda falta o calheiro colocar calha ainda nessa parte aqui e na garagem ainda também está faltando o calheiro colocar calha aquela telha lá é para cobrir ali cobrir aqui dentro da da sala aqui e o caixote ali da caixa d'água olha como é que está ficando aí pessoal beleza aí eu estou trabalhando aqui em cima os meninos já estavam para baixo eu erguei as telhas para mim eu estou me virando sozinho aqui depois eu mostro mais para vocês aí pessoal já finalizei com essa parte coloquei a telha fiz os recortes e tudo essa parte de cá também o espaço da calha está aqui tranquilo já foi feito essa parte dos quartos já fiz o recorte agora esse espaço aí que falta aí é com o calheiro calheiro que coloca os rufos aí beirando coloca ali em cima então essa parte aqui está liberada está faltando lá aquele canto lá agora aquela parte lá o telhado fica bem resistente pode andar em cima tranquilo a madeira que a gente fez esse lado da área o argumente também está lá agora eu vou acabar de cobrir esse restante que falta aqui que é a lavanderia e vou daí vou parafusar vou colocar os parafusos vou vir parafusando todos os alternantes que nem eu falei eu já marquei todos marcadinhos parafusar já fiz os recortes todos os recortes tudo feito pronto agora fazer esse recorte e finalizar essa parte aqui e depois vim parafusando beleza aí depois finalizar eu mostro finalizado aí para vocês aí pessoal o telhado foi finalizado feito para cá feito o recorte tudo essa parte aqui parte da lavanderia finalizou aqui para cá quarto já está tudo parafusadinho tá área gourmet finalizada ali também ó finalizado a teia vem a teia meia suja de poeira aí ó com meia sujinha então para cá também já está tudo parafusado lembrando que eu só parafuso a ponta da telha tá no meio aqui eu não parafuso é só aqui aqui ó eu já fui em palestra da da eternite fibro cimento e ela não não aconselha não é para parafusar aqui prender o meio da telha sem deixar o meio da telha livre para ele trabalhar tá tem o apoio tem a viga mas não parafusa parafusa só as pontas só lá então foi parafusado aqui ó nesse recuo aqui ó a gente colocou é esse zinco essa telha de zinco porque aqui um pedaço pequeno se coloca telha de fibro cimento ela quebra e aqui com certeza o pessoal vai estar montando o ar condicionado aqui ó as máquinas do ar condicionado vai ser colocada aqui com certeza então eles vão estar pisando então aqui pode pisar tranquilo aqui não quebra tá vendo o zinco agora se colocar o eterniste aqui o fibro cimento aqui o pedaço ele pisou ele vai quebrar então por isso foi optou por colocar esse recuo aqui ó tá de zinco então é isso aí pessoal ó como é que ficou tudo recortadinho parafusado que nem eu falei o parafuso só as pontas eu não parafuso o meio tá já essa parte tudo finalizada né agora o calheiro coloca os rufos dele aqui tudo já está já está liberado também para ele colocar rufo ó ele colocou os condutores das calhas só que por enquanto as pontas estão ali ainda se chover vai derramar água aqui dentro do poço de luz se chover vai derramar água aí aqui ó ele acabou de colocar a calha ali já também amanhã eu vou estar cobrindo essa parte aqui essa parte e a garagem e a caixa de ali a parte da caixa d'água né mas aqui ficou liberado tá ó tudo recortadinho tudo pronto aqui ó na garagem ali a tela está ali embaixo amanhã eu vou estar cobrindo aquela parte ali agora já está e é tarde já já está dando quase hora de a gente parar então ficou assim galera ó o cilhado ficou preparado agora para para o calheiro é a madeira ficou muito bem feita você pode ver que eu estou andando em cima tranquilamente eu ando tranquilamente o menino o calheiro o calheiro é bem fortinho pesa bem pesado também anda tranquilo aqui em cima então a telha vou falar a medida da telha para vocês a telha é é 6 milímetros tá e ela cobre essa aqui cobre 2,44 por 1,10 ela cobre 1,83 por 1,10 então essas aqui é 2,44 2,44 e 1,83 6 milímetros tá que é resistente a 5 milímetros já é meio fraca ali também ó é 2,44 e 1,83 aquela parte também é 2,44 1,83 aqui tudo feito os recortes show de bola beleza galera então é isso aí o vídeo foi mostrando um pouco do telhado não foi mostrando não foi mostrando montando né porque eu não tava ventando muito e também eu tava trabalhando não tinha como eu parar pra tá filmando o processo mas eu mostrei um pouquinho né cobri um pouquinho ali mostrei pra vocês beleza então é isso aí galera gostaram do vídeo deixa um like ajuda o pelegrinho beleza e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau